Primeira edição online comentando os fatos e as notícias para você e a prestação de serviço também que temos a obrigação de estar fazendo por esse serviço que a primeira edição faz. Antônio Conselheiro já dizia lá no sertão baiano que o mar iria virar sertão, o sertão iria virar mar. Se lá para as Bahias a coisa aconteceu com a guerra de Canudos ou não aconteceu, aqui acontece. A casal investindo o governo, não investindo o governo, obras mirabolantes aí. Lessa tentou e disse e divulgou que estaria salvando a pátria do sistema para atagir, mas a desgraça com todo aquele esforço ou não acontece. De todos os quadrantes de Maceió, com exceção da Era Nobre, que tem dinheiro para comprar carro-pipa, inclusive os cinco estrelas da orla marítima de Maceió, para atender o turismo com muita água. Falta água no Jacintinho, Vergel, Ponta Grossa, enfim, a parte pobre, baixa, periférica da cidade, vive o drama da seca onde é mar. E o que é que se pode dizer desse momento, chamar a atenção dos governos, federal e estadual, para que invistam mais na casal, para que não tenhamos a predestinação da profecia de Antônio Conselheiros, mar virando sertão, sertão virando mar. Música 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 Música